Olha só que notícia incrível aqui pra vocês. A nova rede de hospitais vai nascer no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um investimento milionário, porque a Rede Dorme e a Brasco Seguros anunciaram um acordo. O fato ocorreu no meio da subsidiária de saúde, a Atlântica, esta quarta-feira, 8 de 5 de 2024. A nova empresa foi batizada de Atlântica Dorme, com um investimento inicial de 1,15 bi. A parceria vai financiar a construção de três unidades, uma em Macaé, no Rio de Janeiro, uma em Alphaville e outra em Guarulhos, em São Paulo. Os hospitais em construção terão cerca de 620 leitos e ainda terão espaço pra expansão. A parceria será dividida entre 50,01% pra Rede Dorme, que cuidará dos hospitais, e 49,99% para Atlântica. Isso inclui os investimentos, propriedades, como os prédios dos hospitais. Quando a parceria terminar, a Rede Dorme vai ser reembolsada por uma parte proporcional do dinheiro até então. A parceria se constituirá de uma associação societária destinada à realização de investimentos, construção, desenvolvimento e operação de hospitais gerais. Inicialmente estão sendo construídos pela Rede Dorme, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. O comunicado da Bradesco diz o seguinte, abre aspas aí, está sob análise do potencial desenvolvimento conjunto de futuros novos hospitais em outras praças, em particular Taubaté e Ribeirão Preto, ambos no estado de São Paulo, cujos ativos já foram oferecidos à Atlântica hospitais no âmbito de parceria. Fecha aspas. Bom, segundo a Rede Dorme, tratando-se de hospitais em construção, informaram que é o seguinte, uma vez atingida a plena capacidade operacional, ou seja, desses hospitais estiverem operando a todo vapor, eles oferecerão uma oferta de serviço disponível para todas as operadoras e seguradoras de planos de saúde que os credenciem em suas prestadoras. Top demais, não é? Quer ficar por dentro das novidades que estão acontecendo no mercado de saúde suplementar? Já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho e aproveite também para compartilhar e curtir também esse vídeo. Vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço. Até mais!